Gente, mais uma vez a Nala se enfiou no meio do mato E olha só o resultado Desta vez, gente, é espinho que não acaba mais Vocês não tem ideia como que tá a língua dessa cachorra de tanto espinho Que que é isso, hein? Misericórdia Que que vocês fizeram essa noite, gente? Foi só a caçando briga no meio do mato, né? E dessa vez não foi só ela, não Foi ela, o Hint e a Dinda Todos estão do mesmo jeito Mas a Nala tá pior Meu pai do céu Nala, como é que você conseguiu tudo isso, Nala? Hein? Ô, minha preta, você não tá vendo que isso vai doer pra caramba? A língua dela tá lotada de espinho, viu? Essa vai ser difícil É sempre a Nala que carrega os coleguinhas pra fazer arte, viu? Olha, gente, como vocês viram, a quantidade de espinho que tá na Nala é imensa E tem muito espinho dentro da boca da cachorra Então, minha esposa, como eu falei pra vocês, aqui a gente não tem veterinário Nós estamos sem carro pra levar uma cachorra dessa no veterinário Mesmo que tivesse o carro, não teríamos um veterinário pra poder levar, né? Porque aqui nós estamos na roça Então, meu esposo foi numa casa de ração, onde vende produtos pra animais E eles indicaram esse daqui, ó Isso aqui é pra animal de grande porte É 0,25 ml pra 100 kg de peso A Nala pesa mais ou menos 25 kg Como ficou difícil a gente fazer essa divisão porque a seringa não marcava Então, nós utilizamos como medida aquele risquinho de mililitro que tem na seringa Nós colocamos uma marquinha daquela e meia Isso foi suficiente pra deixar a Nala bem calma Aí foi bem tranquilo porque eles ficaram calmos Não sentiram dor nenhuma Então, nós retiramos de todos eles os espinhos A Nala deu um pouco mais de trabalho porque tinha muito, 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 muito espinho Mas deu tudo certo, a gente retirou todos os espinhos Nós já demos remédio pra eles também pra anti-inflamatório Gente, não estou passando receita pra ninguém, viu Eu estou simplesmente compartilhando com vocês O procedimento praticamente de emergência Que nós tivemos que fazer aqui Quase sem recurso nenhum Mas foi o que nós conseguimos pra ajudar a nossa cachorra Da outra vez que a Nala apareceu assim com muitos espinhos Eu fiz o vídeo, postei aqui pra vocês verem E muita gente me criticou pela maneira que eu tinha feito Mas na época foi o que eu consegui fazer Foi o que nós conseguimos aqui pra retirar Mas não eram tantos espinhos assim Dessa vez, quando nós vimos Nós vimos que não tinha condições de retirar Poderia até retirar da parte de fora Mas na parte da língua, na parte de dentro da boca Seria impossível a gente retirar isso sem sedar a cachorra Então meu esposo foi lá, comprou o remédio E fizemos todo esse processo aí Deu tudo certo Infelizmente, gente, eu quero falar pra vocês Que o ouriço morreu Infelizmente, meu esposo saiu hoje E encontrou o bichinho morto Eu fiquei muito triste Porque aqui na Pedra d'Água A gente não costuma matar bicho silvestre Nenhum, nenhum, nenhum Mas os animais, eles não tem como a gente controlar Meu esposo ainda levantou Foi lá, procurou pra ver o que era Porque ele achou que poderia ser um tamanduá novamente Mas ele não conseguiu ver o ouriço Ele achou, ah, deve ser estalatina à toa Deve ser alguma coisinha pequena que eles viram Mas na realidade era o ouriço Olha aí, gente, como a Nala está Retirou tudo, ela está tranquila Já comeu, já tomou leite Tomou remédio também pra poder anti-inflamatório E está tranquila Ela está magrinha assim É porque ela está amamentando, viu? Não é que ela está doente, não Ela está amamentando Os cachorrinhos estão gordos Lindo, lindo, lindo Eu espero que vocês curtem Que compartilhem Também se inscrevam aqui no canal Deixem um like E até o próximo com a ajuda de Deus